Nesse próximo domingo, dia 30 de abril, mais episódio do Artilô, vou mostrar pra vocês como fazer esse sabão de limão maravilhoso. Recicle seu óleo, não jogue na pia e faça um sabão maravilhoso pra você e pra sua família. Então não se esqueça, dia 30 de abril, domingo, pela manhã, mais episódio do Artilô pra você, tá bom? Até lá! Tchau!